Dos nove casos suspeitos da gripe H1N1 que estão sendo monitorados em lajes, cinco já foram descartados. A atenção está voltada aos estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maioria dos casos encontrados são de gripes sazonais, mas na dúvida é importante procurar um médico para maiores informações. E se preciso, tomar o medicamento dentro de 48 horas após perceber os sintomas, os quais são muito parecidos com a gripe comum. A doença não chegou a lajes, ela está em todos os locais. Não existe mais grupo de risco ou local determinado. De tal forma que nós estamos tratando a todos de forma igual. A pessoa que chegar com qualquer suspeita de um vírus, ela vai ser dada o tratamento de acordo com o que está normatizado pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde. E também estaremos hoje à noite na Associação Médica da Serra, reunindo todos os profissionais médicos do município que atuam na saúde pública e também na área privada, para que a gente possa estar disseminando a norma técnica, as informações e equalizando, ou seja, unificando o discurso. Que todos tenham a mesma informação e essa informação possa chegar de forma clara e objetiva para toda a comunidade.